Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo do meu material escolar de 2017 e antes que vocês perguntem, eu vou fazer faculdade, eu fazia direito, fiz o primeiro período e tranquei e agora eu vou voltar de novo e como é uma faculdade diferente, é a grade diferente, eu vou começar pelo primeiro período Bom gente, de mochila, eu não uso mochila, na faculdade eu não uso mochila, eu levo bolsa e esse ano eu vou levar essa bolsa aqui da Carmen, a minha é do ano passado, a minha é da Carmen e esse pomposinho aqui eu comprei, eu comprei lá essa bolsa aqui e eu vou levar essa pasta eu sempre levo as minhas coisas dentro de uma pasta, tipo as minhas apostilas, o meu caderno, tudo eu levo na pasta e eu tenho outra pasta menor dentro dessa pasta, que é essa aqui pra botar papel, xerox, essas coisas e também tem o caderno que, eu já tinha esse caderno, eu comprei ele e eu perdi mas eu achei e eu acho que eu vou usar ele esse ano, só que eu não gosto muito dele não sei, eu gostava dele, mas hoje eu não gosto, eu tô querendo comprar outro então me digam o que vocês acham, se eu compro outro ou se eu usei esse aqui mesmo a folha dele é bem simples, eu não gosto de folha enfeitada, não tem nenhum enfeite na folha eu gosto de folha assim, simples mesmo aí, é... nesse ano eu não comprei post-its, porque eu tenho muitos post-its que sobraram eu guardo nessa bolsinha aqui, da IES muito gente, tem muitos post-its, grande tem uns post-its menorzinhos meu Deus, meu Deus, eu tô... tem esses post-its menorzinhos, não é menorzinhos, porque eu não sou de São Paulo tem esses aqui de marcar página e eu guardo todos nessa bolsinha aqui, da IES aí, tem a minha agenda que é essa aqui, da Tilibra tem escrito Charme 2017 e eu já estou usando ela eu acho ela muito fofinha, gente, sabe, Gila? apesar de eu não gostar... eu gosto de azul, mas eu preferiria uma rosa eu tô meio incomodada com o caderno, porque ele é azul e eu sou louca por rosa então, essa agendinha aqui ela é... os dias são assim, olha aí todo começo do mês tem... tem isso aqui e é isso e, gente, o estojo nesse ano é o menor estojo que eu tô usando na minha vida, sério porque eu sou muito viciada em coisa de material escolar só que, como faculdade, a gente não precisa levar coleção, nem tesoura, essas coisas e eu sempre levo muita coisa e acabo não usando nada eu comprei esse estojinho pequenininho aqui ele parece muito com o material do estojo da Kipling a cor também é de uma cor igual a uma cor da Kipling até o zippezinho dele é igual o da Kipling é o menor estojo que eu tô usando na minha vida, sério eu tô pensando muito em usar esse aqui de florzinha, que é o do ano passado ou um rosinho da Kipling que eu tenho ali, mas... eu não sei, me digam o que vocês acham se eu uso esse ou esse aqui, minozinho que ele não cabe quase nada então, o que eu vou levar pra faculdade mesmo são esses dois marcadores aqui o rosa e o amarelo, que são os que eu mais uso mas aqui em casa eu tenho o azul e o lilás e tenho mais três marcadores rosas porque eu uso muito marcador aí, tem também a minha reguinha que ela já é bem antiga, eu gosto dela, rosinha tem essas duas canetas da Bic que é uma vermelha e uma preta eu nem uso muito caneta vermelha e preta tem essas duas que também são da Bic só que elas são da tinta azul que é uma dourada, que eu amo essa caneta e essa rosa aqui tem... essa canetinha que é da tinta azul ela é muito linda essa caneta o meu, grafite muita gente chama de lapiseira é lapiseira, mas aqui em Teresina a gente chama de grafite ou, é grafite, grafite na verdade é a ponta a gente chama grafite de ponta isso aqui é a ponta 05, eu gosto de grafite 05 a borrachinha da CIS, rosinha e uma caneta rosinha da Stabilo eu não vou... ah, aqui dentro também tem o pendrive que é bem importante tem clips tem muitos clips aqui embaixo desceram todos e caíram aqui no chão tipo, rosinha e esses pegadores aqui de página que eu também uso bastante um de frutinho um de... pinguinho um de porquinho aí eu vou levar pouquinho a coisa pra faculdade mas eu não sei porque, gente eu sou muito viciada em coisas de material escolar eu queria, na verdade lavar todas as minhas coisas essas aqui são as que eu deixo aqui em casa nesse gatinho e aí tem essa caneta aqui que eu comprei nova também não sei se eu vou levar ela eu gosto muito tem essas duas aqui que eu gosto também da Paper Mate essas duas aqui também são da... essa aqui também é da Paper Mate eu gosto muito da escrita dela todas essas aqui são da Paper na verdade tinha muitas dessas canetas muitas, gente eu tinha tipo 10 de cada cor da azul também tinha as coloridas só que eu não uso caneta colorida eu sempre comprava mas eu nunca usava caneta colorida eu só usava a rosa porque eu não sei eu acho estranha das outras cores então eu só usava a rosa e aí pra faculdade eu acho que eu vou levar só essa e eu quero levar essa aqui também acho que eu vou levar essas duas então é isso, gente material escolar de faculdade não tem muita coisa pelo menos de direito não, né? acho que a daima eu vou trocar porque eu não tô gostando muito desse me digam se vocês acharam ele bonito só que ele é azul e eu gosto eu queria um rosa e não sei então é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo um big beijo que Deus abençoe muito o vídeo de vocês em nome de Jesus e até os próximos vídeos ah não se esqueçam de se inscrever no canal curtir esse vídeo e me seguir no Instagram arroba que é iso98oliveira beijo beijo